Mulher, 40 anos, 2 distinção abdominal a 2 dias. Repara, o caso anterior foi em um idoso, né? Aqui é um paciente um pouco mais jovem, um adulto também, mas um pouco mais jovem, 40 anos. Tem história de colestectomia. Então a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é a imagem de clipes na topografia da sombra do fígado aqui no lobo direito que são realmente compatíveis com esse histórico de colestectomia. Então quando eu vejo essas imagens lineares densas aqui na topografia do hipocondro direito geralmente é relato de colestectomia. O paciente tirou a vesícula, tá? São clipes cirúrgicos. Mas esse não é nem de longe o principal achado dessa radiografia. Então olha só o que tá acontecendo aqui nessa radiografia. Esse é o principal achado, tá? E esse caso é mais difícil. Beleza? Então eu vou começar com uma pergunta bem simples. Qual o tipo de alça que está na imagem? Qual o tipo de alça? É a alça do intestino grosso? Ou é a alça do intestino delgado? Muito de boa, né? Vamos lá. Qual o tipo de alça que vocês estão vendo aqui? É intestino grosso ou intestino delgado? Primeira coisa. Uma alça desse tamanho aqui, pô, você já deve imaginar que tá dilatada. Ok? Segunda coisa. Repara que fora essa alça que tá super dilatada, o restante da cavidade abdominal tem um vazio gasoso, né? Tem um vazio de alças. Eu não consigo enxergar gás em praticamente mais nenhuma parte do intestino. O escavado pélvico aqui, a gente não vê gás no reto. A gente não vê gás aqui na moldura do cólon. A gente não vê... Não vê muita coisa aqui. Só tem essa alça que tá dilatada e que eu quero saber o que vocês acham. Se é intestino delgado ou se é intestino grosso. E depois desse caso aqui, eu tenho certeza que vocês não vão mais errar dilatação de intestino delgado e intestino grosso, tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhada comigo nessa alça aqui. Ó. Vamos desenhar a alça, ver onde é que ela tá. Ela tá aqui, tá? Tudo isso aqui é essa alça que tá dilatada. Beleza. Agora tá. Eu já vi onde tá a alça e eu quero saber se é delgado ou grosso. O que que você vai fazer? Você vai procurar prega conivente ou austração. Qual a diferença entre prega conivente e austração? A austração, ela não vai até o final. Ela não vai até o outro lado da alça. Enquanto a prega conivente, ela atravessa a alça de um lado ao outro. Então eu tô vindo, ó. Umas chanfradurasinhas aqui, ó. Mas elas tão indo até o outro lado? Não. Ou seja, não é prega conivente. O que que é isso? São austrações, gente. Então são austrações. Então eu tô diante de um ácido do intestino grosso. Se é intestino grosso, eu já fico com minha antena ligada que deve estar vindo um processo obstrutivo do intestino grosso. Alguma parte do intestino grosso tá dilatada. Essa imagem, gente, é chamada classicamente de imagem em vírgula. Por causa do formato dela que lembra uma vírgula, tá? Então imagem em vírgula. E qual é a parte do intestino grosso que tá dilatada? É o seco. E como é que eu sei que é o seco, João? Primeiro por causa do aspecto em vírgula. Então essa imagem em vírgula é uma imagem tipicamente da dilatação do seco. E segundo porque... Raciocina comigo. Eu acabei de falar pra vocês que geralmente quando a gente tem uma obstrução distal do intestino grosso, todo o intestino grosso amontante ele fica dilatado. Ao contrário, se a gente tiver uma obstrução proximal, lá no seco, lá no comecinho do colo, não vai conseguir dilatar o resto. Porque geralmente quando a gente tem uma obstrução, as alças ajusantes, as alças que vão partir dali, elas estão colapsadas. Então é por isso que a gente não enxerga gás no restante do colo. Porque a obstrução é proximal, é do seco. E por que a gente não enxerga gás em alças do intestino delgado aqui, João? Porque a válvula iliocecal desse paciente é competente. Quando a válvula iliocecal é incompetente, as alças de delgado, elas vão dilatar caso tenha uma obstrução do intestino grosso. Se a válvula for competente, ela não vai dilatar. Ou seja, o intestino grosso não consegue transmitir a dilatação para o intestino delgado. E essa imagem vírgula, com o paciente com suspeita de um abdômen obstrutivo, a gente vai pensar em volvo secal. Tá, gente? Essa imagem, imagem clássica do volvo secal. Repara, ela não faz o invertido. Repara que as margens dela têm austração, não é lisa. A margem lisa é típica do volvo cirimóide. O volvo secal, ele mantém as trações. E ela não necessariamente vai apontar para nenhum lugar. Ela pode apontar para qualquer lugar. Hipocondo direito, hipocondo esquerdo, qualquer lugar. Porque, geralmente, o volvo secal, ele ocorre porque o seco, ele não está bem fixado. Então, o paciente pode ter, congenitamente, um seco mais solto. E aí, esse seco solto acaba torcendo. Ou o paciente pode ter alguma brida intestinal que funcionou como um ponto de gatilho para o seco rodar sobre si mesmo, fazer uma torção, um volvo secal. Então, por isso que eu destaquei na história desse paciente o relato de colestectomia. Porque a brida intestinal, ela pode ser um fator de risco para a volvo secal. E pacientes que já se submeteram a cirurgias abdominais, eles têm maior chance de brida intestinal. Então, veja como os pontos se conectam. Outro dado é que no volvo secal, o paciente costuma ser mais jovem do que no volvo sigmóide. O paciente do volvo sigmóide, geralmente, é um idoso. É um idoso que, eventualmente, pode ter doença de chagas. E eu chamei lá, atenção, a cardiopatia do paciente com volvo sigmóide. Mas repara, nem sempre na doença de chagas você vai ter cardiopatia chagásica junto com manifestações gastrointestinais. Muitas vezes as coisas andam separadamente. Mas eu chamei a atenção da cardiopatia lá só para você manter essa associação em mente. Beleza? E qual é o outro fator de risco importante para a volvo sigmóide? Constipação crônica, uso de laxante, dieta rica em fibras. Então, os fatores de risco são bem diferentes. Enquanto o secal geralmente é algo congento ou brida intestinal à aderência, O volvo sigmóide ou vai ser um paciente constipado crônico ou que tem doença de chagas ou uma dieta muito rica em fibras. Enfim. Mas a idade também influencia. Então, o paciente mais jovem, 30, 60 anos, costuma fazer volvo secal, enquanto o paciente mais idoso é o que vai fazer volvo sigmóide. Ah, João, então agora nunca vou pensar em volvo sigmóide se o paciente for jovem. Não. Se o paciente for jovem, ele pode também fazer volvo sigmóide. Inclusive, volvo sigmóide é muito mais prevalente do que volvo secal. É muito mais fácil você encontrar um volvo sigmóide do que volvo secal. Você vai confiar em quê? Na imagem. A imagem realmente é muito decisiva nesses casos. A clínica sozinha não vai fazer o diagnóstico. Só na hora que abrir lá no intraoperatório que vai ver. Mas a imagem consegue realmente fazer essa diferenciação. Qual seria o próximo passo aqui? E fazer uma tomografia de abdômen para confirmar esses achados.